Fala galera, tudo bem com vocês? Meus queridos, aqui quem fala é o César Moraes do canal Moraes Geek galera Quanto tempo né? Saudade de vocês aí, de fazer vídeo pro canal Eu vim hoje explicar aí um pouco da minha ausência Por que né, poucos vídeos Galera, tô me preparando primeiro né Pra comprar o PS5 Fazer vídeos mais bonitos pra vocês no canal aí Nova geração Vendi meu PS4 galera Pro né, tinha um PS4 Pro Vendi ele E agora Já juntei o dinheiro, 5 mil reais aí Pra comprar o PS5 Pra nós fazer gameplays aí, séries pro canal E tô na ansiedade aí Que nem muitos estão né Esperando aí a nova geração chegar E... A... Vídeo de Art Figures Galera, como eu já falei pra todo mundo né Quem já me acompanha mais tempo já sabe Eu tô mais condicionando mais comics E... Eu sou muito fã da Iron Studios né Infra 10 É o meu foco Então assim, tá muito caro as peças E não tá vindo nada de comics E eu tô meio... Meio selecionando quando vim alguma coisa que eu vou pegar Porque não dá pra pegar tudo Porque é muita peça Tá demorando É engraçado né Tá demorando mas Na mesma hora que tá demorando Pode vir de repente Uma porrada de peça aí Deixar a gente assim meio assustado né Então Vou pegar o Vingador ali do Vou fechar meu set do Cabelo do Dragão né Tá muito lindo Standard Cats E algumas peças do DC quem sabe Pô é muito dinheiro no final do ano aí galera Se vim aí O que é pra vim Né O Preciso 5 aí Eu vou pegar o O Mario Morales O meu filho vai pegar o 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 Xbox One X Acho que é né Esse eu não comprei Mas eu comprei o Xbox Fit O Slim E o Pro E E eu sou assim Eu não sou sonista Eu não sou Xbox Outra coisa pra falar pra vocês aí Que tá acompanhando as redes aí Né Galera O Xbox também não tem jogo Tá Lançamento exclusivo Não tem jogo Aí é uma coisa assim Que a gente Porra Ah mas Tu é sonista César Não Eu não sou sonista Eu sou o que é O que tem galera Se o Xbox tivesse jogo bom Lançamento Tipo Um jogo Que te chamasse o olho Porra Não tem nada Cara Então Pra mim o Play 4 Nessa geração passada Foi melhor Né No caso Passada não Ainda Não 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 sou ainda Né Mas pra mim foi melhor A geração passada Atual aí Que é o PS4 Xbox E eu Porque pensando bem galera Eu vou de PS5 Também Porque já tem lançamento Já tem o Rodofor Pro ano que vem Então assim Eu tô Eu quero é jogo Bom Eu gosto de jogo de história Eu não gosto de jogozinho Nesse jogozinho Nutella aí Não sei O Fifa E essas coisas aí E jogar em trupinha Joguinho assim Eu não sei Cara Eu gosto de jogo Tem história Tipo Uncharted 4 Rodofor O cara tem uma porrada De jogo Se eu falar Uma Aranha Tá louco É muito jogo bom Saiu Com histórias Então o PS4 O PS5 Eu achei a melhor Opção Dessa vez Eu não vou comprar O Xbox junto Porque Só o Vingador Meu copo Com uns R$1.800 Do DADSURDS Eu acho R$1.500 Para cima Né Eu espero que seja isso Não for mais Né Porque Mas Aí Eu tô aqui Me explicando pra vocês Aí Por que a falta Então eu vendi No PS4 Não vem figura Comics DADSURDS Para comprar E dá uma satisfação Com os meus inscritos Aí Agradeço muito E veio uma galera Nova Também Obrigado a todos Que se inscreveram No meu canal Do fundo do coração Tamo junto E Me perguntaram Se eu comprei Na pré-venda Não galera Eu não comprei Na pré-venda Porque eu jurei Que não comprava Nunca mais Nada na pré-venda Eu comprei uma vez Um jogo Lançamento Que era o Homem-Aranha Fui buscar o jogo Um dia Lançamento Garantir Que vinha Cheguei na loja Atrasou E não ia chegar E ia só daqui Três dias Uma coisa assim Fui numa loja Na frente Que era americana Na época Estava Socado de jogo Homem-Aranha E eu só assim Eu gosto de pegar O jogo Lançamento Para jogar Então O Play 5 Falaram para mim Que a primeira remessa Dizem que chega Dia 19 A segunda remessa Que fez o segundo lote Só depois do dia 27 Até dezembro Para te entregar Então Sei não Sabe uma coisa Eu fico com o dinheiro Na mão Se a única que aparecer Primeiro Eu falo PAM Pego Né Então Já estou com o dinheiro Na mão Vou pegar o PS5 Dia 19 Tiver Aqui na minha cidade Eu vou pegar Então é essa cidade Né Assim Feliz pra caramba Muito feliz mesmo Esperando Chegar o monstro Eu e meu filho Queremos jogar E arrebentar Para vocês Virem para vocês No canal Beleza Meus queridos E O que mais Queria falar para vocês Galera Estava vendo Outra reportagem No Paraguai Também não vai compensar Mas que o Paraguai Não vai receber o PS5 O Paraguai Vai ter que negociar Lá com os lojistas Dos Estados Unidos Pegar no Brasil Alguma coisa assim Diz que vai ser Acima de 7 mil reais Estava falando aí As notícias Que eu li Acima de 7 mil reais Então Eu moro aqui Eu moro aqui Da 800 quilômetros No Paraguai Com despesa E tudo Vai comprar o PS5 Aqui no Brasil Certo Garantia de um ano Então Paraguai Está descartado Então o negócio É aqui É no Brasil mesmo Tá Para quem pensava Para quem pensava em viajar Para lá Para o P19 Para buscar o PS5 Não vá Que diz que vai ser Acima de mil dólares A mil A mil e dezentos Então Não compensa Se você botar na ponta do lápis Não compensa Então Eu descartei Eu descartei Essa Essa hipótese Vou pegar aqui no Brasil Tem um ano de garantia E Não que isso É relevante Porque galera Toda vez que eu comprei lançamento Toda vez Foi PS3 Foi PS Foi o Xbox 360 Deu a luz vermelha Não sei se vocês lembram Foi pro pau PS3 Deu o PT também Não me lembro o que era O Xbox Sony Também deu o PT Cara O PS4 meu Foi aquele Fat Fit Fat Deu problema também Jogava disso pra fora Eu sempre fui azarado Com o lançamento Mas assim mesmo Vai ter conteúdo pro canal Então Eu peço Se dele já Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Comente com os amigos aí Ajuda bastante Beleza galera Então o Paraguai Tá descartado Pra beleza Era isso Quem mais Que eu falo pra vocês Com vocês Estava com saudade Fazer vídeo Eu falei hoje Vou fazer um vídeo Explicando aí O porquê Então Faltando peça Comic Style Studios Aqui pra nós E O meu PS4 Pro Eu vendi ele Estou esperando o PS5 Meus jogos Ah Vendi Os jogos vendem tudo avulso Anunciei Vendi quase tudo Todos Tinha 40 e poucos jogos Uma coisa que eu não vou fazer mais galera Vou tentar Achar uma locadora Pra locar Porque assim ó Eu tinha 42 jogos Isso dá mais de 12 mil reais 10 mil reais Frouxo Eu tô vendendo quase tudo Não deu mil reais Entendesse Então Lógico Eu usei eles ali 3 anos 4 anos 5 anos Não sei Ou coisa assim É Acho assim 3 jogos eu comprei no lançamento Que foi o Assassin's Creed Black O Neck E o Killzone Ele quando lançou o PS5 Eu comprei O PS4 Desculpa E é isso aí galera Então Dia 19 Se tudo dar certo Chegar pra nós aqui Vamos ter já O unboxing Da máquina O PS5 E Já vamos fazer gameplay Pra vocês E Vamos conversar E eu vou fazer ao vivo Galera Agora que eu falei Chegou a internet boa Aqui na minha cidade No meu bairro aqui Que eu não tinha internet Indecente Então a gente É uma internet decente Aí eu vou cambiar tudo aqui Vamos jogar aí online Conversar com vocês aí Então Agradeço a todos aí Pela paciência Peço desculpa Pela falta de vídeo Pra todo mundo É O porquê que eu tô Com falta de vídeo Beleza E É isso aí Obrigado a todos Fiquem todos com Deus aí Tamo junto galera Beleza Meus queridos Valeu Fui Tchau Tchau